Fala galera, beleza? Aqui é o Indusnar. Então parece que você quer trazer mais um guia pra vocês. Dessa vez mais um guia de Orphemer. Dessa vez eu vou ensinar como formar um mascote, que é o Panzerwulfa Fyla. E esse mascote além de ser extremamente forte e dar dano vial, ele também vai se reviver infinitamente. Então é um mascote muito bom pra gente conseguir pegar aqui no Orphemer. Então antes de mais enrolação, vamos pro vídeo. Mas uma informação muito importante antes da gente começar o nosso guia, é que pra gente conseguir pegar esse mascote, a gente já tem que ter feito a jornada ou coação de Daemons. E você também vai precisar upar a reputação aqui em Daemons. Então caso você ainda não tenha upado a reputação e não saiba como upar, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima de um vídeo que eu já fiz, de como eu consegui upar rapidamente a reputação aqui em Daemons. Mas após você já ter upado a reputação e ter feito a jornada, a gente vai vir aqui em Daemons, aqui na navegação. E vai vir aqui na Necalisk. Chegando aqui a gente vai apertar o menu, vai vir aqui em viagem rápida e vai vir aqui no NPC filho. Chegando aqui nesse NPC a gente vai vir aqui na parte de ver mercadorias. E nesse NPC aqui a gente vai ter três itens essenciais pra gente conseguir pegar essa mascote. E o primeiro item que a gente vai precisar aqui vai ser esse rifle tranquilizante. Então é só descer aqui e comprar ele, porque a gente vai precisar dele pra conseguir tranquilizar esse mascote pra gente conseguir pegar ele. O segundo item que a gente vai precisar vai ser essa ecoísca de Vupafaila. Então ela vai ser essencial pra gente conseguir chamar esse bicho pra gente. E o terceiro, mas não menos importante, vai ser essa glândula de feromônio de Vupafaila. Que a gente vai precisar porque a gente vai estar tentando pegar o Panzer. E o Panzer do nível de raidade e de taste que existem, ele vai ser o mais rao. Então essa glândula de feromônio vai ajudar bastante. E obviamente pra gente conseguir pegar todos esses itens aqui a gente vai precisar de reputação. Então caso você não saiba upar a reputação aqui em Daemons, eu vou deixar um vídeo que eu já fiz aqui no cardzinho de como upar rapidamente a reputação aqui em Daemons. Mas os itens aqui são bem baratos, então você vai comprar alguns aqui dessas glândulas. Apenas uma ecoísca e também apenas um rifle tranquilizante. Após você já ter comprado esses itens aqui, a gente vai ter que equipar o nosso rifle tranquilizante. Então é bem simples, é só apertar o menu. Aqui mesmo em Daemons, aqui você vem em equipamento. Vem aqui em arsenal. E aqui a gente vai vir nessa rodinha que é o terceiro icone, consumíveis. E equipar aqui o nosso rifle tranquilizante. E uma outra coisa extremamente importante, além da gente ter o rifle tranquilizante equipado, é que a gente vai ter que tirar as nossas sentinelas e qualquer tipo de companheiro. Então você tira aqui porque isso vai atrapalhar o nosso farming. Então deixe nenhum aqui. E eu também recomendo que você tenha um off-frame aqui bem tanque, tenha bastante regeneração porque a gente vai precisar. Após já ter equipado o rifle tranquilizante, a gente vai vir seguindo esse caminho aqui. E pegar a primeira direita onde vai ter essa grande porta. E antes da gente passar por essa porta que vai levar a gente pro mundo aberto, a gente vai apertar o menu. E vir aqui nessa parte de seção e deixar ela como solo. Porque pra gente conseguir fazer esse farming aqui é bem mais fácil da gente fazer sozinho. Ou se você estiver fazendo com um amigo, você deixa apenas amigo ou apenas convite. Mas então após ter feito isso, é só a gente passar por essa porta aqui. E vir seguindo esse caminho que a gente vai entrar no mundo aberto. Chegando aqui no mundo aberto, a gente vai vir seguindo esse caminho aqui. Pra gente conseguir sair aqui pra parte de fora. Então chegando aqui, a gente vai segurar a tecla Q pra conseguir abrir a roda de consumíveis. Ou o equivalente no botão do seu console pra você conseguir abrir essa roda aqui. E a gente vai selecionar o nosso rifle tranquilizante. Assim que a gente tiver equipado o rifle tranquilizante, a gente vai se igualar. Aqui no caso 2 que tá no PC. E a gente vai conseguir tocar a ecoísca, que aqui tá uma diferente. Eu vou colocar aqui da Vulpafaila. E pro último, que vai ser o terceiro botão, que a gente vai apertar aqui. Pra conseguir equipar o feromônio, que é do Vulpafaila também. E após você ter equipado a ecoísca aqui, ou você ter equipado o rifle tranquilizante. No seu mapa vai aparecer alguns pontos, que vai ser esses pontos verdes. Que vai ser onde a gente vai conseguir achar o ninho de Vulpafaila. Então a gente vai marcar qualquer um deles aqui pra gente ir até lá. Chegando aqui na localidade que a gente macou, vai ter essa parada aqui no chão. Lembrando que pra aparecer, você tem que estar com o rifle tranquilizante equipado. Então a gente vai chegar como se fosse nessa parada aqui que tem, que é algum esquemento. E a gente vai apertar o X, pra conseguir pôr o animal. E agora a gente vai ter que farejar o rastro dele. E é bem simples, é só vocês seguindo aqui no chão que vai aparecer essas pegadas. E é só vocês seguindo ela. Chegando no final da trilha, a gente vai encontrar esse icone aqui, junto com esse ninho. Que vai ser o ninho do Vulpafaila. Mas agora que a gente achou o ninho do Vulpafaila, a gente já pode começar a chamar ele. Então essa aqui é a parte mais complexa do guia. Então faça com bastante cuidado, pra ter certeza que vai dar certo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser equipar o nosso rifle tranquilizante. Após a gente ter equipado o rifle tranquilizante, a gente vai ter que usar aquele feromônio que a gente compôr. Usando ele, vai aumentar a chance de a gente conseguir achar o Vulpafaila Panzer. Que dentre os 3 que existem, é o mais raro que tem. Então esse feromônio vai aumentar bastante a chance dele aparecer. Mas não é certeza, então você pode acabar usando o feromônio e não acabar atraindo o Vulpafaila Panzer. Então dependendo da sua sorte, você pode ter que repetir esse processo aqui algumas vezes. Mas após você ter usado o feromônio, a gente vai ter que equipar a nossa ecoísca e começar a chamar o Vulpafaila. Após isso, em cima do ninho, a gente vai apertar o botão esquerdo, que é o botão de atear, pra conseguir chamar ele. E após ele ter feito o chamado de volta, ali na direita vai aparecer aquele colchete, naquela barra vertical. A gente vai ter que colocar o nosso... como se fosse essa bolinha, conforme você mexe pra cima e pra baixo, no meio desse colchete. E a gente vai ter que deslizar ele de acordo com o que ele vai, seja pra cima ou pra baixo. Então aqui no caso é só segurar o botão esquerdo e ir movendo pra baixo aqui conforme. Não precisa ser perfeito, tá? Caso não dê certo, você pode fazer novamente. E você vai ter que fazer isso pra conseguir chamar o Vulpafaila. No caso aqui deu certo. E agora ele vai vir até a minha posição. E após você ter chamado o seu Vulpafaila, a gente vai ter que equipar o nosso Rift Tranquilizante. A gente conseguir atear nele com esse Rift Tranquilizante e conseguir sedar ele. Mas uma parte muito importante é que assim que você terminar de chamar o seu Vulpafaila, ele vai ser spawnado em alguma zona perto de você. E vai começar a caminhar até a direção do ninho onde você tá. Então nessa parte aqui você tem que prestar bastante atenção, porque ele vai vir de alguma localidade aleatória. E se ele perceber a sua presença, ele vai correr. E isso vai acabar falhando essa parte da missão e você vai ter que sair e voltar pra tentar achar um outro Ninho de Vulpafaila. Então nessa parte aqui você vai ter que puxar o seu Rift Tranquilizante. E usando a minha dele, você vai conseguir ver se o seu Vulpafaila tá perto de você, porque ele vai ficar piscando em vermelho. Então nessa parte aqui você tem duas maneiras pra deixar um pouco mais simples. A primeira delas é você ter um off-frame que tem invisibilidade pagante e que o Vulpafaila não consiga te ver. Mas após você já estar voando ou invisível, você vai ter que achar o seu Vulpafaila chegando perto do Ninho. E é só você atirar nele com o Rift Tranquilizante. Se você acabar achando o Panzer Vulpafaila, que é o que a gente tá procurando, que é o mais forte, você vai ter que dar dois Tears nele com o Rift Tranquilizante pra ele conseguir dormir. Mas após você ter sedado o seu Vulpafaila, vai começar a parte mais difícil do guia, que a gente vai precisar achar um inimigo. E pode ser qualquer inimigo que esteja aqui em Deimos, então a gente vai ter que achar ele rapidamente, porque o nosso Vulpafaila não vai ficar sedado eternamente, então ele vai ficar mais ou menos um minuto sedado, até ele acordar e sair fugindo e isso vai acabar cancelando a missão. E após você ter achado o inimigo, a gente vai ter que atair ele até o nosso Vulpafaila sedado. E assim que você chegar perto do Vulpafaila sedado com o inimigo, você vai ter que forçar esse inimigo a bater no Vulpafaila. E pra você conseguir fazer isso, tem duas maneiras. A primeira maneira é você ter um off-frame que tem a invisibilidade, e é só você ficar invisível, que ele vai parar de bater em você e vai começar a bater no Vulpafaila. E a outra maneira que também tem de você fazer isso, é você puxar a sua A-Shring, voar um pouco alto e ele vai parar de bater em você e vai começar a bater no Vulpafaila. E assim que o inimigo começar a bater no Vulpafaila, na parte do título, no nome do Vulpafaila que está sedado, no final vai ficar escrito Enfaquecido. E se aparecer esse título Enfaquecido do lado do nome do Vulpafaila, significa que funcionou e você pode matar o inimigo e resgatar o Vulpafaila, porque você já vai ter pego o Vulpafaila, que a gente vai usar pra conseguir fazer o mascote. Então essa aqui é a parte mais importante desse guia, no final do nome do Vulpafaila Panzer, tem que estar escrito Enfaquecido, porque senão não vai funcionar. Porque caso você resgate o seu Vulpafaila Panzer, se está escrito Enfaquecido no final, você não vai conseguir usar ele como mascote. Mas então após você ficar com esse status Enfaquecido, é só você chegar perto dele, apertar o X, você vai conseguir resgatar, e aí é bem simples, é só você voltar pra aquela porta de onde você saiu, e você vai conseguir sair da missão com seu Vulpafaila Panzer Enfaquecido. E lembrando uma outra coisa importante, é que esse método que eu ensinei pra vocês, é o que eu prefiro usar pra conseguir pegar o Vulpafaila, e o que eu achei mais simples. Porque tem um outro método que você também pode usar, é você vindo com uma fêmea bem tank, ou que tenha bastante HP e muita regeneração, e você atair algum inimigo pra ficar andando batendo em você, enquanto você faz todo o processo de achar o ninho, de chamar o Vulpafaila e sedar ele. Já que assim que você sedar ele, você já vai ter um inimigo com você, é só você puxar a sua swing, voar alto, e ele já vai bater no Vulpafaila. Então você escolhe qual que é o método que você vai usar pra pegar o seu Vulpafaila. Então assim que você sair da missão e já ter o seu Vulpafaila Enfaquecido, a gente vai voltar aqui pra Nekalisk, apertar o menu, vir em viagem rápida, e voltar pro NPC Filho. Aqui no NPC Filho, a gente vai vir agora nessa segunda opção, que é a revitalização de Vulpafaila. E aqui onde a gente vai conseguir pegar aqui Vulpafaila Enfaquecido, que é o Panzer. Lembrando que é bem importante que seja o Panzer, porque ele é o mais forte dentre os três. Então aqui a gente vai selecionar o Vulpafaila Panzer. Após isso a gente vai precisar selecionar mais dois itens, que vai ser o Mutagênico e o Antigeno. E esses dois itens a gente consegue comprar nesse mesmo NPC, então é só vir aqui em V Mercadorias, e aqui a gente vai conseguir comprar o Mutagênico e também o Antigeno. E todos eles são bem fáceis de você conseguir comprar e fazer, então você compra aqui e depois faz na sua forja. Mas o Mutagênico e o Antigeno vão mudar algumas coisas aqui no nosso Vulpafaila. A primeira coisa que ele vai mudar vai ser a apaincia, então dependendo do Antigeno e Mutagênico que você coloque, ele vai mudar a cauda e mudar aqui um pouco a apaincia do seu Vulpafaila. Mas na parte do Mutagênico ele também vai mudar uma outra coisa, que vai ser as resistências dele. Então essa parte aqui do Mutagênico ele vai mudar as resistências do seu Vulpafaila, seja para tomar menos dano na Madhu ou menos dano no escudo. Mas no final das contas essa parte aqui do Mutagênico não vai mudar muita coisa, porque o que vai dizer se o seu Vulpafaila é mais forte vai ser os mods que você vai colocar nele. Então nessa parte aqui você coloca de acordo com o que você acha melhor na parte do visual, que no caso a parte do Mutagênico vai mudar aqui o rabo do nosso Vulpafaila. Então você pode colocar aqui o que você gosta mais. E o próximo item que a gente vai precisar vai ser o Antigeno, e nessa parte aqui ele vai mudar a polaridade do mod do nosso Vulpafaila. Então você vai ter quatro Antigenos aqui para conseguir usar, e cada um deles vai ser de acordo com uma das escolas que vai ter aqui no game para você usar como polaridade dos mods. Então você vai ter a Madhuai, a Penjaga, a Naamon e a Vazain. Cada uma delas vai ter a polaridade específica para os mods, seja eles defensivo, ofensivo, para recuperar HP e etc. Então aqui nessa parte eu recomendo que você escolha de acordo com o que você quer fazer a sua build. Mas isso aqui não é crucial, porque você pode mudar a polaridade dos mods com uma forma. E caso você não saiba a forma Foma também, eu vou deixar um cardzinho aqui de um vídeo que eu já fiz ensinando a como formar formas. Então nessa parte desses dois itens aqui é mais visual mesmo, a não ser que você realmente tenha colocar um Antigeno para ter uma polaridade, se você é iniciante e não tem muitas formas para colocar, você coloca a forma aqui de acordo com o que você precisa. Já que tem muitas builds pé-pontas para você fazer do seu Vulpafaila, então eu também vou deixar aqui na descrição um link do Overframe, onde tem várias builds do Vulpafaila que você pode fazer. Mas após você já ter todos os itens aqui, que é o Vulpafaila Enfraquecido, o Mutagênico e também o Antigeno, é só você vir aqui em Construir e você já vai fazer o seu companheiro. Mas após você já ter feito o seu Vulpafaila, a gente pode voltar aqui para o nosso orbital, vir aqui na parte do Arsenal. Aqui no Arsenal a gente vai vir na parte dos companheiros, vir aqui em Equipar e colocar o nosso Vulpafaila level 0. E após você ter equipado o seu Vulpafaila Panzer, agora a gente vai ter que upar ele até o nível tinto. Então caso você não saiba upar rapidamente os seus companheiros, as suas fêmeas e as suas armas, eu vou deixar aqui no caso em um vídeo que eu já fiz de como upar rapidamente todos esses itens. Mas após você ter upado o seu Vulpafaila até o nível tinta, a gente vai voltar aqui na Necalisky, vai vir em viagem rápida e vai ir novamente para o NPC Filho. Chegando aqui no NPC, a gente vai vir nessa última opção que está escrito Possedimentos Experimentais. E aqui a gente vai clicar na primeira opção que vai ser o Doar. E essa parte aqui é muito importante, então é só você clicar aqui, selecionar o seu Vulpafaila, e a gente vai poder polarizar um espaço de mod. E como eu disse para vocês, tem várias polaridades que você pode colocar, mas você coloca aqui de acordo com a build que você quer fazer. E após isso é só você aplicar, e aí vai pedir para você nomear o seu companheiro. E após ter selecionado o nome, é só você dar OK e ele vai doar esse mascote para você. E assim que você terminar de doar o seu mascote, você pode perceber que ele vai perder aqui os tinta níveis que ele ganhou. Então agora, assim que você upar ele, você vai ganhar mais tia conforme você vai upando, como qualquer ame ou fêmea. Você também vai poder personalizar a aparência dele, mudando a pelagem, etc. E você também vai poder colocar os mods dele, e caso você queira, assim que ele chegar no nível tinta, você pode colocar uma polarização usando as formas. Mas então é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que eu tentei deixar o mais simples possível, mas também o mais completo possível, de como conseguir formar esse mascote aqui, o Vulpafaila Panzer, já que ele é extremamente útil e também muito usado aqui no endgame do Ophemer, pela possibilidade dele conseguir ficar se revivendo eternamente. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se lembrando, se você tiver alguma ideia para algum próximo guia, ou se você acha que faltou alguma coisa nesse guia, ou algo que você não entendeu, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou tentar te responder o mais rápido possível. Mas então é isso, galera. Agradeço a todos que vêm até aqui. Valeu, falou e até... Até mais.